No final dos anos de 1950 e início de 1960, a Bossa Nova estava em voga, esse movimento estava surgindo e decolando e chamando atenção para o mundo. Mas onde que aconteceram os primeiros shows desses músicos, todos eles muito talentosos, uma geração que levou a música brasileira para o estrangeiro? Foi em um local chamado Beco das Garrafas, em Copacabana. E nesse vídeo vamos ver sobre isso e de onde surgiu esse termo Beco das Garrafas. E antes de ir direto ao assunto, eu peço que se inscrevam aí no canal e liguem o sininho para receber as notificações. E então vamos dar uma olhada no chamado Beco das Garrafas e ver por que deste nome. Este foi o local onde surgiu a Bossa Nova. Existiam três bares pequenos nesse Beco, um chamado Bottles e outro Little Club, onde os músicos de Bossa Nova se apresentavam nos anos 50. Todos eles em início de carreira e quase todos os grandes nomes da Bossa Nova passaram por aí. Aqui está a foto deste Beco nos dias de hoje. Este condomínio aqui cercou de um lado, com o Gradil, os três clubes ficavam por aqui, um aqui e outro ali. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente ver. Esta aqui é a Rua do Vivier. Aqui uma outra imagem, um pouco mais de nitidez, para a gente ter uma ideia melhor dos lados desse Beco, como que é. Então, neste lugar aqui nasceu a Bossa Nova. Observe aqui o Bottles Bar. Aqui, neste local, ainda existem shows. Não precisa consultar antes, mas ainda existem shows de Bossa Nova nos dias de hoje. Aqui é uma placa do local, dizendo patrimônio cultural carioca, Bico das Garrafas, Circuito da Bossa Nova, que artistas se apresentaram nos palcos das boates Little Club, Bottle e Bacará no final de 1950 e início de 1960. Bem, em material 2005. Então, por que isso aqui passou a se chamar Bico das Garrafas? O que aconteceu foi o seguinte. Esses shows iam até altas horas da noite, até de madrugada, e entre um espetáculo e outro, entre uma sessão de Bossa Nova e outra, as pessoas saíam ali para fora. Ficavam ali bebendo cerveja, uísque, era um movimento de carro para lá e para cá, estacionando, saindo, táxis. E aquilo ali começou a irritar alguns vizinhos. E, então, o que aconteceu? Um camarada que morava ali andou jogando umas garrafas, até que eu nem sei se descobriram quem foi ou não, mas chegou a cair na capota de um automóvel, parece que machucou alguém. Por causa disso, esse local começou a sair no jornal, e as pessoas falando dessas garrafas, das garrafadas, e pegou esse nome. Mas, na verdade, isso aqui foi o berço da Bossa Nova, onde esses grandes artistas se apresentaram no início de suas carreiras. E, depois disso, aconteceu um sucesso tão estrondoso a nível mundial, que aquilo ali se tornou uma plataforma de lançamento de foguetes. E esses artistas foram decolando um a um para carreiras internacionais. Então, para quem não é do Rio, ou mesmo que é do Rio e, às vezes, não conhece essa história e queira visitar este local, eu vou colocar aí uma imagem onde a gente pode entender exatamente aonde é este beco das garrafas e como chegar lá. Então, no primeiro plano, nós vemos a Avenida Atlântica, depois a Rua do Vivier, o Copacabana está um pouquinho à esquerda, e subindo a Rua do Vivier, em direção às partes mais de dentro de Copacabana, logo nós chegamos ali no beco das garrafas. Enfim, não é difícil chegar lá. A única coisa que eu devo dizer é que não existe mais o clima que existiu no passado, o local é muito simples, e ainda existe um clube onde se apresentam artistas de qualidade. Você gostou deste vídeo? Marque um like, inscreva-se no canal e clique no sininho para que você receba atualizações.